Na improvisação que hoje o clima tá ótimo, o que acontece aqui boy? Rap no hipótamo! Comércio na improvisação que hoje o clima tá ótimo, o que acontece aqui boy? Rap no hipótamo! Uou! 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 Por isso aqui eu venho agora, com improvisação E aí, céu é street, satisfação Por isso meu parceiro não tem peito de aço pra ser rimé Eu converso com as ruas sem saber o street dog man Por isso meu parceiro arrima em brasa Sabe que a referência é no pique Fábio Brasa Ei! E você não caminha, queima o seu pé E não teste minha fé É! Eu não caminho porque aqui sou ecleséia Vou te dividir no meio, vou partir chamar ela de pangeia Aí! Seu verso você para Cê sabe que aqui eu dou a marcha contra street, cê repara Freestyle é como código Me mostre pra tu, que eu faço freestyle E vou mostrar, eu tô sussu Cê falou que eu não caminho Aqui eu tô pique esporte O rapper é nave espacial Tô rimando, fazendo moonwalk Uou! 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 É! Até falou que a partir é igual pangeia Tua mente tá iludida A pangeia é quando a terra tava unida Por isso meu parceiro Aqui eu faço conserto E sabe que nessa rima vai precisar de um terço Vai precisar de um terço Que eu chego aqui pesado Mostrando que você é salafrário Não vai precisar de um terço Pois eu não pereço Pois com você eu não preciso Nem meio caldo Nem meio caldo Só que tá insosso E por isso que eu venho com caldo grosso Oou! Uou! 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 Por isso não é bacana Para me sustentar até um caldo de cana E voce fala aqui é caldo grosso Só fala asdeira Minha raiz é bem angola E se for grosso é capoeira Ae! Cê viu que eu sou pé venso Meu mano, cê sabe que eu faço Freestyle mostrando que não é rima no universo O clima tá ótimo que acontece aqui boy, rap no hipótico Mas não é promissão que hoje o clima tá ótimo que acontece aqui boy, rap no hipótico É, é, e não é problema pois aqui animo o baile Cê sabe que eu já chego na rima e vou te fazer calouro Falei que minha resposta vai ser da Angola Porque você sabe que tu leva a benção de bisouro Tô credo como a sinfonia Cê sabe que eu chego aqui pesada pois isso é no instrumental Falei que é sinfonia, topique, Beethoven, Mozart Fazendo ritmo em outra escala instrumental Só que aqui você toma coro Porque nessa rima até falou que é calouro Só que é calouro, tua rima não dá calor Tá de brincadeira, se é devóiça eu nem viro a cadeira Então cê tá aqui no empenho Sabe que nessa rima é arte igual desenho Você não vira a cadeira que eu chego consciente Eu não quero a cadeira, quero ouvir de sua mente Aí, cê viu que você apanha no refrão Que eu faço meu freestyle e isso aqui é condição Condição, por isso eu faço um freestyle irado Se é condição hoje estás quebrado Por isso eu venho com a rima que não é tosco Hoje o pesado tá aí no meu bolso Tá pesado no seu bolso, você para Que eu chego aqui pesado e vou mostrando que esse é o fim Cê fala de pesado, mas você não o tabuque Porque se for mágica, vou usá-lo como um merlin Ei, só que eu faço mágica e você é ruim Eu não sou bruxo fraco tipo um merlin Por isso, na moral, hoje cê passa mal Tá ligado de secando o caos Barulho pro segundo round, ei Barulho pra Gimas